Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Pedro, eu fui aprovado na primeira chamada de administração do INSPER e eu acho que tudo isso por conta do curso preparatório da segunda fase das aulas falo-se. Ela é uma professora que prepara muito bem, além da sua oratória, ela prepara muito bem os seus repertórios que você pode usar nos debates, na redação e na argüição oral. Então, eu acho que é um curso que prepara excelentes candidatos para as vagas do INSPER, tem vários aprovados e um curso essencial, se tem uma coisa que eu posso falar é obrigado, Lucie, por esse curso maravilhoso que é de fazer, leve, tranquilo e que prepara muito bem e deixa o candidato muito tranquilo.